Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Dungeon Masters. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Rick and Morty vs D&D e Rick and Morty vs D&D capítulo 2 Painscape. Então pessoal, fugindo um pouquinho aqui da nossa rotina, vamos falar um pouquinho sobre essas duas revistas em quadrinhos aqui, essas duas HQs, pode chamar de graphic novel, não sei, mas que são dois crossovers entre o mundo do pessoal aqui do Rick and Morty e do D&D. A primeira foi lançada em 2018, a segunda foi lançada em 2019, mas a segunda eu só consegui adquirir semana passada. Então, o que são? O que é cada uma dessas aqui? É uma história contida, ela é uma história assim, é um arco de história contida dentro de cada volume, né? Que justamente, como eu disse, é um crossover do mundo de Rick and Morty com o D&D. São duas revistas bem interessantes, eu achei bem boas, achei muito divertidas de ler, mas eu gosto de tanto do Rick and Morty como eu gosto de D&D, então tem esse viés pessoal. A primeira, né, a primeira foi escrita pelo Rotfuss, vocês vão ver aqui, ó, Patrick Rotfuss, que é o mesmo cara que escreveu aquela série de livros em, o nome do vento, o filho do vento, alguma coisa do vento, vai ter aqui. E, juntamente com o Jim Zub, que ele também tem umas revistas de, falando, revista em quadrinhos, histórias dessas do D&D, alguns, tem até uma coletânea, aquele Days of Endless Adventure, foi um negócio que eu vi e até nem me interessei tanto em comprar pelo preço. Mas, então, assim, são dois escritores que já tem um certo renome. O volume 2, né, o capítulo 2, ele já é escrito apenas pelo Zub, né, o Jim Zub não tem o Patrick Rotfuss nesse volume aqui, tá certo? A arte fica por conta do Troy Little, né, não sei se ele é parentado da Little, né, do Didi, e também as cores pelo Ito, Leonardo Ito. Pois bem, pessoal, como a gente pode ver, então, são duas histórias, a primeira e a segunda, a segunda é a continuação da primeira. Mas elas são arcos fechados contidos em si mesmo, então, apesar de fazer bastante sentido você ler a primeira pra depois ler a segunda, caso você lesse a segunda sozinho, sem ter acesso à primeira, se você já conhecia um pouquinho de Rick e Morty e um pouquinho de D&D, você não ia achar, você não ia ficar tão perdido assim. Mas, obviamente, se você conseguir ler na sequência, é muito melhor. A primeira, ela se passa, né, num momento em que o Rick, Rick não, perdão, o Morty tá indo pro colégio e acaba encontrando, escutando uns coleguinhas falando do jogo, acha o pessoal meio maneiro, vê muita gente falando aquela coisa, né, fica muita gente falando sobre D&D, 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 e ele resolve ir numa loja lá que ele escuta o que o pessoal fala, pra saber o que diabo é esse D&D. E aí, quando ele chega lá, porque ele quer ser cool, quer ser, né, tarará, ele acaba indo logo pra primeira edição, e ele pensa, não, se tem várias edições, eu vou começar pela primeira, que eu acho que foi um engano dele. E aí, ele acaba conhecendo a vendedora lá da loja, e ela acaba chamando a atenção dele, ele meio que fica sem graça com ela lá, aquela coisa toda, e não vai e vem dele de inventar as histórias dele, ele acaba dizendo que já é um jogador veterano, que tava querendo ensinar um amigo, aquela coisa toda, e ela disse que tem um espaço na mesa dela no final de semana, porque é um jogador, tá fora. E aí, ele disse que já sabe jogar e que se garante, ela disse, ah, estamos precisando de um ladinho, aquela coisa toda, e aí ele aceita de ir, mas como ele não sabe P&D e D&D, ele resolve estudar, ler os livros pra aprender, e aí depois de um bom tempo tentando, ele se desespera e não consegue, e vai chamar o avô dele, e o avô dele vai, o Rick, né, no caso, vai ajudar, né, e vai ajudar do jeito bem típico do Rick, né, vai levar ele pra jogar com os amigos dele na primeira edição, e aí nessa aí o morte, o personagem dele morre 15 milhões de vezes, e aí ele faz 15 milhões de personagens, né, figurativamente falando, e aí ele daqui a pouco se zanga, acha que aquilo tudo é uma besteira, aí ele vai pra aquele cenário lá, naquela estação espacial, eu acho que é da primeira temporada do desenho, que tem a vida de Roy, e aí ele transforma aquilo ali pra um jogo de D&D, e daqui a pouco ele entra lá como um paladino, e o Rick como um mago, e eles vão combater os mortos-vivos, e aquela coisa toda, e aí a trama dessa primeira, desse volume 1, se desenrola ao redor das várias edições, em que o Rick vai mostrando pro morte as várias edições, até que chega o momento que ele acaba também chamando e engajando a família toda, né, tanto a irmã, como a mãe, como o pai, e aí todo, e o pai revela que jogou também na infância, na adolescência, e acaba, assim, tendo até um papel bem mais importante, interessante, e o tema todo é como se você fizesse uma recapitulação, assim, um apanhado histórico do jogo, de quando o jogo foi criado, qual era a história, quais eram os aspectos por trás de cada coisa, fala de habilidade, fala de acerto crítico, sempre com muito humor, muito sangue, muito piada, aquelas piadas típicas do Rick e Morty, e viagem extras planares, né, você vai ter alguns easter eggs ao longo da revista, aquela coisa toda, é uma leitura bem divertida, a cada momento que eles vão falando de uma edição é como se tivesse uma pequena historinha, e a historinha final, que é quando envolve toda a família, que é com os ogros que vão aparecer lá, tem um... é uma história bem divertida, né, um pedaço, assim, um arcozinho curto bem divertido, tem um plot twist bem bacana, e você até acha massa lá, as cenas de combate, aquela coisa toda, então me cativou bem, sabe, a história, e eu achei bacana, gostei muito. E aí aquela coisa, a história se encerra ali e tal. O volume 2, nesse caso aqui, esse aqui, que é o Painscape, que é fazendo meio que uma piada aqui, um jogo de palavras com aquele acessório que teve do AD&D da segunda edição, que era o Planescape, né, e essa capa aqui é imitando aquela Dungeon of the Mad Mage, né, a capa, né, da aventura da... Só que não tem nada a ver com Dungeon of the Mad Mage, não. Mas o que que acontece? Esse volume 2, ele já é uma continuação, depois de um tempo, tá todo mundo viciado em D&D, tem programa de TV de D&D, a família todinha do Morte fica reunido na sala assistindo, sei lá, programa da galera jogando D&D, é como se fosse o passatempo, não é só da família deles, é do mundo todo, entendeu? E todo mundo só quer saber de D&D. E o Morte... o Morte, perdão. O Rick acha isso muito estranho, vai pesquisar e vai ver, e acaba vendo que tem... que está havendo uma tentativa de uma invasão extraplanar no plano deles, pra criar esse Painscape, que é como se fosse esse plano da dor. E a forma que eles fazem isso aí é tentando converter todo mundo a ser, assim, é... Vamos ficar fanático por D&D, é uma coisa meio doida, assim. E aí quando o Rick vai investigar, ele vai investigar, ele vai investigar, e ele descobre que, na verdade, o histórico dele com o D&D cria um mundo alternativo, e esse pessoal desse mundo alternativo está querendo invadir o mundo real deles. Então, aquelas histórias de dimensões paralelas, com desviagens extraplanares, e tem muito sangue, muita piada besta, aquela coisa toda, também repleta de easter eggs. E também eu achei bem mais divertido. Ah, eu achei bem mais divertido, não. Eu achei bem divertido. Mas pra falar a verdade, a primeira eu achei melhor do que a segunda. Mas, assim, gostei, né? Não achei a segunda ruim, não. Mas, em termos de qualidade de texto e de tudo, a primeira é bem mais divertida do que a segunda. E também, pra falar a verdade, eu não cheguei a contar, não. Mas, se você for ver, essa aqui é a segunda, essa de baixo é a primeira. A segunda, ela é um pouco mais fina do que a primeira. Poder verdadeiro se parece com isso. Monstro de pedra. Chupa essa manga, guzão. Quanto ao material, pessoal, ambas as revistas têm um material com a qualidade ótima. Eu acho muito bom. Nada de excepcional, enfim, é uma revista em quadrinho. Mas tem aquela capa de um papel um pouco mais grosso, mas não é capa dura. Apesar de ter uma versão capa dura. A qualidade da impressão é muito boa. O estilo de desenho segue esse desenho típico do desenho. É bem fidedigno o estilo do desenho, da animação, né? Nesse estilo, o Karl Arts, que tá meio que na moda hoje em dia, né? Já tem uns anos, na verdade. Então, assim, é papel... As folhas são coladas, elas não são costuradas. Não sei se dá pra ver direito aí. Então, assim, com o devido cuidado, isso aqui vai durar muito tempo, né? Mas agora, se você ficar abrindo o tempo todo, dobrando aquela coisa, isso aqui não pode se acabar rapidinho. Então, com um pouquinho de zelo, isso aqui vai durar muitos e muitos anos. Não se acaba, não. Tá certo? E você vê aqui o papel brilhoso, bonito, a impressão bem feita, as cores, as linhas bem retinhas, bem no cantinho delas, assim. Então, a qualidade do material não deixa a desejar nada, não. Tá certo? Bem, bem, bem bom. Eu sei que eu já falei um pouquinho aqui do conteúdo, do texto, aquela coisa toda, mas ambas têm um conteúdo, uma história... Acho que são histórias bem escritas, bem contidas, arcos bacanas. Porém, vale ressaltar que é o seguinte. Se você não conhece o estilo de história, o estilo, vamos dizer assim, o estilo de storytelling do Rick e Morty, se você não sabe o que é D&D, se você não sabe o que é RPG, e você simplesmente pegar essa revista aqui, muito provavelmente você vai ficar um pouco perdido. Certo? Então, eu recomendaria isso aqui pra quem já tem uma noção do que é Rick e Morty, pra quem já tem uma noção do que é um RPG, D&D, aquela coisa toda, porque senão você vai ficar boiando. Tá certo? Eu gostei muito, mas é aquela coisa que eu falei. Eu gosto das duas coisas. Então, pra mim, é um pouco mais fácil isso aí. Então, se você tá afim de ler isso aqui, eu recomendo que você... Se você gosta de Rick e Morty, mas não sabe muito bem sobre o que é RPG, primeiro, tente entender o que é que ele vai falar, o que é D&D, pra você entender as piadas que eles estão fazendo com as habilidades, com taco, com, sei lá, falha crítica, aquelas coisas todas, né? E se você só conhece D&D, mas não conhece Rick e Morty, você pode ficar um pouco assustado com o estilo de narrativa do Rick e Morty, né? Porque é bem agressivo, bem esdrúxulo, bem louco, né? Bem pirado, né? Ele foi embora. Escuta aqui, eu sei que tem animais nessas colinas. Se você me poupar, eu transformo sua piroca em sal mineral. Também é interessante ressaltar que, além da história e tudo, as divisões dos capítulos, eles sempre... Entre os capítulos, sempre tem uma artezinha, assim, diferente. Bem também no estilo, né? Do desenho. No final, você vai ter uma coletânea com várias artes, né? Com alguns... Pra quem conhece o desenho, com alguns personagens icônicos aqui, tipo, uma versão Rick e Morty de arte clássica, de umas artes clássicas do D&D, aquela coisa toda. E aqui no final... E aqui no final, você vai ter as fichas dos personagens, dos personagens, dos personagens. Deu pra entender? Sim! Então, você vai ter as fichas deles aqui e tal. Então é legal, se você quiser fazer um jogo e usar esses personagens prontos aqui, é bem interessante. A mesma coisa no volume 2. Você vai ter as artes aqui entre os capítulos, né? Você vai ter algumas artes, assim, mais simples e tudo. No final, você vai ter as fichas e umas artes aqui. Às vezes, são artes que estão imitando, vamos dizer assim, artes clássicas do D&D, aquela coisa toda. Capas de aventuras, de campanhas e aquela coisa, né? Então tem essas coisinhas aí que são interessantes. É aquela coisa, seria bacana se aqui tivesse pelo menos um postezinho, né? Se você pudesse tirar uma arte dessa pra fazer um poste pra colocar na parede aí do quarto ou do seu escritório, aquela coisa toda, mas eu acho que talvez dê isso pra vender na internet, né? Quanto a valores, pessoal, eu peguei os preços na Amazon. Esses preços são do dia 15 de setembro, tá certo? 15 de setembro de 2020. Então, o volume 1, a versão capa normal, tava de R$106,87. Normalmente, produtos assim, tipo livros, essas coisas na Amazon, acima de R$99, você tem frete grátis, né? Então, se você tiver o Prime ou o valor mesmo do produto, você já teria o frete grátis. Porém, uma coisa estranha que eu achei é que se você comprar a versão capa dura, ela estava de R$61,44. Eu não sei qual é a loucura, qual é a pegadinha desse negócio, mas a versão capa dura tava mais barata do que a versão com a capa normal. Não sei porquê. E também, se você quiser, tem uma versão Kindle que tá de R$21,22. Eu não sei como é ler revista em quadril no Kindle. Eu já li livro, mas eu não sei revista em quadril. Tem gente que gosta, não gosta, sei lá. Se souber de alguma coisa, der alguma sugestão, coloca aí, vocês gostam ou não disso aí. Já o volume 2 tá de R$79,08. A versão comum, eu não encontrei pra vender na Amazon brasileira a versão capa dura. E a versão do Kindle também tá do mesmo preço, R$21,22. Se eu não me engano também, essas versões do Kindle, ambas as versões, tem naquele Kindle Unlimited. Então, pode ser que você consiga ler se você tiver aquele sistema de assinatura da Amazon, do Kindle, né? Mas se não, você também tem a opção de comprar. E aí, comprando os dois volumes digitais, você vai sair, sei lá, metade do preço do volume físico, né? Da versão física. De uma versão física. Então, fica a critério de vocês saberem o que é que é mais interessante. Pra ser bem sincero, eu não sei se compensa você dar R$80,00 numa Graphic Nova, a menos que você seja fã. Eu comprei, e vou ser bem sério, pra fazer a resenha aqui pro canal, e porque, obviamente, eu gosto. A desculpa do canal, mas é porque eu gosto. Mas eu não sei se vale a pena gastar R$80,00 nisso aqui. Se você tem, você pode, basta, bacana. Mas, no momento como a gente tá passando agora, R$80,00 vai fazer falta pra muita gente. Então, eu tô mostrando esses preços pra vocês pensarem nessa coisa. Foi muito divertida a leitura, pessoal. Foi muito bacana. Mas, eu li essa revista em uma hora, porque eu li devagar, né? Então, será que uma hora, entre aspas, uma hora de diversão vale R$80,00? Essa aqui, então, que é a versão 1, vamos dizer que seja a capa dura, que tá mais barata, R$60,00 e poucos reais. Será que vale, né? Então, é de cada um. Não tô dizendo que não vale. Pra mim, valeu a pena. Mas, eu tô falando os preços aí, tô mostrando pra vocês pensarem nesse aspecto, tá? Então, finalizando aqui, eu daria a nota de se eu tivesse que dar de 0 a 5 estrelinhas, eu daria 5 estrelinhas pra ambas as revistas, porque é o material que eu gosto. Eu acho que é um material de boa qualidade. É um material que vale a pena pra quem é fã, né? Pra quem gosta, que é o que a gente faz aqui pro nosso hobby, né? Do D&D, aquela coisa. É uma coisa a mais, é uma diversão a mais, é um temperinho a mais pra vida da gente. Até pra se distrair, talvez sirva, né? Como uma distração importante nesse momento de tanto estresse. O volume 2, ele deixa um cliffhanger no final pra um terceiro volume, que eu sinceramente espero, que eu quero, vou querer adquirir, vou querer ler, tá certo? Então, entenda que isso aqui é uma coisa que deve continuar, ter mais alguns volumes aí. Deve se vender bem, talvez vai até, sei lá, o quinto, sexto, não sei. Mas pelo menos o terceiro já tá engatilhado pelo que foi, que deixou claro aqui no final da segunda, do volume, da segunda revista. Beleza? Pessoal, então é um material bom, é um material bacana. O preço é um pouco assim, né? Mas se você tiver como, vale a pena adquirir. Se você for adquirir entre, obviamente, entre o 1 e o 2, eu recomendaria o 1. Porque a história é maior, é mais interessante. Mas, e aí futuramente você vê se vale a pena, compensa adquirir o segundo volume. Foi boa. Desculpa aí a ladainha, espero que tenha ajudado de alguma forma. Agradeço demais a atenção de vocês, a paciência de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma e um grande abraço. Até a próxima. Eu fui pique-rii, eu fui pique-rii. Tchau, tchau.